Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos na estação serviço. Eu quero dizer para vocês por que nós trabalhamos em quatro estações. Porque a nossa vida tem muitas facetas, tem muitas nuances, tem muitas variáveis. E no mundo espiritual não é diferente. As coisas espirituais acabam revelando as coisas naturais e as coisas naturais acabam revelando as coisas espirituais. E o desejo de Deus é que a gente possa ligar o que tem no céu e na terra. Porque o céu a gente não vê, a gente crê. A gente escolhe crer. O céu a gente não entende. O pastor Lúcio pregava aqui domingo passado à noite, uma mensagem espetacular, abençoadíssima, sobre a eternidade. E existe um texto bíblico que fala que Deus colocou limites à nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender a eternidade. E Deus é assim. Tem até uma música que fala, ninguém entende Deus. Então o nosso relacionamento com Deus é porque nós escolhemos crer. E a Bíblia então diz que nós não escolhemos ao Senhor. Ele primeiro nos escolheu a nós mesmos. E por causa da escolha do Senhor nós o escolhemos e por causa de sermos escolhidos nós escolhemos o Senhor. Escolhemos crer no Senhor. Não é possível, de alguma forma, tocar no Senhor, ver o Senhor, enxergar o Senhor. Não é possível tocar no Senhor. Não é possível, mas a gente escolhe crer. Por que a gente escolhe crer no Senhor? Porque Deus colocou essa fé em nossos corações. Mas a nossa fé que é colocada dentro dos nossos corações, ela, de alguma maneira, ela interfere no nosso dia a dia, na nossa realidade, nas nossas vidas. Então veja que essa interferência do céu na terra, ela vai então determinando quais são as direções, quais são as opções, as escolhas. Por isso a Bíblia fala que Jesus disse, eu sou o caminho. E aquele que vem a mim ou vem por mim, entrará, sairá, achará pastagens. Aquele que vem até a mim de maneira nenhuma lançarei fora, Jesus é o caminho. Então você pode escolher seguir esse GPS que é a Bíblia ou não. É por sua escolha. A gente teima em ter as nossas próprias escolhas. Mas funciona assim, Deus nos dá uma direção. E desde sempre, Deus trabalha com direção. Deus trabalha com a revelação da vontade dEle. Então existe um anseio ou um clamor no coração de muita gente por conhecer a vontade de Deus, não é mesmo? Nós queremos conhecer a vontade de Deus. Entretanto, existe um outro problema que a gente não dá tanta atenção, que é como conhecemos a vontade de Deus. Eu tenho pregado que para conhecer a vontade de Deus, ela não vai ser dada automaticamente. Você vai precisar primeiro andar com Deus. Por quê? Porque Deus não vai revelar a vontade dEle para que você saiba. Ah, beleza, agora eu já sei. E você guarda na gaveta ou você ah, já sei qual é. Ou pior, você conhecendo a vontade de Deus, você fica frustrado, chateado, arrasado, arruinado, até deprimido, porque você conhece e não faz aquilo que deveria fazer. Então não conhecer a vontade de Deus indica uma necessidade de você caminhar no caminho de Deus, de você se alinhar com o caminho de Deus, de você se ajustar na direção que Deus quer para a sua vida. E à medida que você se ajusta à direção que Deus quer para a sua vida, a vontade de Deus vai lhe ser entregue, porque Deus vai ver que pode confiar em você. A pergunta é, você colocaria dinheiro num saco furado? Sim ou não? Não. Imagina, a Bíblia usa até esse texto, ninguém coloca dinheiro em saquetel furado, ninguém coloca água em saco que está rasgado, porque vai desperdiçar, vai perder. Imagina, o pessoal colocava, fazia as viagens lá de animal, de burro, de camelo, sei lá, de cavalo, e eles botavam o dinheiro ou a água num saco rasgado. Conforme vai caminhando, aquilo vai se perdendo. Então Deus não vai colocar a vontade dele, não vai declarar o que ele quer, não vai mostrar a revelação daquilo que ele tem para a sua vida, se você não estiver apropriadamente andando com ele, porque se você anda com ele, você vai estar atento, ah não, o saquetel não está rasgado, não, não, o saco não está furado. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor não coloca vinho novo em odres velhos, porque vai rasgar o odre, ele não vai entregar aquilo que ele tem de mais precioso, aquilo que é mais espetacular para o homem, que é o conhecimento da sua vontade, ou saber para que você serve. Ele não vai entregar isso para você desperdiçar, não se coloca vinho novo, e o vinho novo na Bíblia significa isso, significa vida. O próprio Jesus pegou o vinho e falou, olha, este é o meu sangue, o vinho significa alegria, o vinho significa vida, o vinho significa festa, o vinho significa abundância, prosperidade, porque a plantação precisa dar a uva, a uva precisa ser trabalhada, o vinho tem uma série de símbolos, biblicamente falando, que representam a própria vida de Deus, e ele não vai colocar o vinho novo, ou seja, ele não vai colocar a vida dele em locais impróprios, e aí você pode pensar, poxa, mas eu sou impróprio, eu também sou, por isso que a Bíblia fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, Deus, querido em Deus, Pai. Então, como é que Deus faz? Ele sabe que nós somos pecadores, então ele deu a sua vida na cruz do Calvário, entregou-se na cruz, para que através da fé, essa incapacidade conclusiva, racional, nossa, de alcançá-lo, essa incapacidade vai determinar os que ouvem a palavra de boa vontade, e aí alcançam a fé, e aqueles que não ouvem a palavra de boa vontade e não alcançam a fé, e é essa fé que vai gerar em você o restauro, vai gerar em você a situação de ser novo. Por isso a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, e quem é novo recebe o vinho novo. Quem consegue alcançar de boa vontade a palavra do Senhor, de Cristo Jesus crucificado, morto, ressurreto, e voltará, e de boa vontade vai sendo restaurado, e nessa restauração o vinho novo vai sendo colocado, e a vida vai transbordando. É disso que se trata a estação serviço. É disso que se trata o tema anual da igreja, águas tranquilas, porque o Salmo 92, 10, de declara que o Senhor unge, nos unge com óleo novo, com óleo fresco, e renova a nossa força como a de um boi selvagem. Mas a primeira parte diz, o Senhor nos unge com óleo novo, ok? Então há algo novo de Deus, nos levar para pastos verdejantes, ou para águas tranquilas, águas de descanso. Mas esse descanso não é o descanso que o mundo oferece, que a sociedade oferece. O descanso que o mundo oferece é daquela cabana que tem no meio da água na Tailândia. Eu acho que descanso para a gente aquilo, né? Aquelas águas cristalinas, aquelas montanhas, aquele sol, aquele bangalô, e aí você vai numa rede, sentado, um coco com um chapéuzinho, assim, do coco, um canudinho, você deitado naquela rede e descansando e curtindo a vida na Tailândia. Eu fui na Tailândia, Deus me levou para lá, mas eu não fui nessa praia, poderia ter ido. Deus me levou apenas para os templos de adoração e de idolatria, para que eu pudesse orar e quebrar o espírito de idolatria que existe na humanidade. Deus faz essas coisas com os servos que Ele escolhe. Deus me levou. Deus, para que você me trouxe aqui? Não foi para descanso, foi para trabalho. Então, veja que, às vezes, a gente confunde o descanso do Senhor com o nosso descanso. Então, a gente tem sempre uma boa ideia, a gente tem sempre uma boa fórmula para encontrar a solução. Esse é o nosso jeito de lidar com as coisas. Eu converso lá em casa com uma certa adolescente, não sei se eu vou expor aqui, o nome dela é Giovana Moraes Pereira, mas, aos cinco anos de idade, ou seis, ela descobriu uma frase que está difícil ela sair dessa frase. A frase, ela é, dois pontos, abre aspas, já sei, pai. Fecha aspas, ponto. Para mim, isso é uma filosofia de vida que envolve a cada um de nós. Já sei, pai. Porque o pai, ele vai dizer para nós os conselhos, ele vai orientar para nós o que ele quer, ele vai revelar para nós o que ele quer, e aí a gente, tá legal, pai? Já sei. Veja, eu estou tentando explicar para você por que que a nossa igreja trabalha em quatro estações. Eu estou tentando mostrar para você que você pode ouvir o pastor da igreja falar a você, nós trabalhamos assim, e você fala, tá bom, já sei. Ou, pior, tá legal, é bacana, mas não funciona muito bem. E eu, então, quero separar para você algumas características do caráter de Deus e mostrar para você que não tem para onde correr. Não temos para onde fugir. Deus trabalha da mesma maneira. Nós mudamos. Deus não muda. E por isso que a gente pode recorrer ao caráter de Deus na palavra e saber como ele, Deus, age, como ele agiu e como ele agirá, porque ele não muda. Eu ontem estava lá em casa, eu me senti como cabeção, eu comentei na sala amarela, vou dividir com os irmãos, eu falei, eu estou com a cabeça muito grande, fui tirar algumas fotos, olhei a foto e eu falei, meu Deus, que cabeça enorme. Acho que vai ter uma foto que a Tamiris tirou, eu falei, estou cabeçudo. Eu falei, o que está aumentando a minha cabeça? Eu falei, esses restos de cabelo. Então, eu fui lá para economizar, vocês sabem, né, como é que é, como bom servo de Deus, a gente tem essa origem de sermos judeus pela fé. Eu fui lá para o meu banheiro e comecei a passar a máquina, dei uma erradinha, fui consertar, dei uma erradinha. No final das contas, eu passei a gilete. E quando eu estou passando a gilete, barbeando a minha careca, eu me lembrei que quando eu tinha 12 ou 13 anos, a minha mãe me levou num salão de cabeleireiro e o cabeleireiro, ele errou o corte. E eu fiquei arrasado, arruinado, angustiado, chorei demais. Eu não queria, meu cabelo está feio. E isso me veio à memória com uma vivacidade incrível ontem à tarde. Por quê? Porque eu chorei muito, porque eu não queria cortar o meu cabelo dele. E ele passou a máquina, sei lá, 5, 4, ficou baixo, mas ainda tinha muito cabelo. E na época eu não era careca, 12 anos, eu tinha cabelo. E eu chorei muito, meu cabelo era igual o do Lucinho, assim, desse de preguiçoso, que só passa a mão, assim, diz que é moda. Mas, na verdade, a gente sabe o que é, né? Aquela coisa de balança está pronto, né? E eu chorei porque o meu cabelo foi cortado de forma indevida. E o barbeiro falou para mim, um dia você vai gostar de ter o cabelo curto. E ontem eu estava passando a gilete e eu me lembrei, eu falei, meu Deus, eu mudei radicalmente. Isso, então, me chamou a atenção, porque as coisas naturais revelam as coisas espirituais. E eu fiquei pensando, mas Deus não muda. Eu mudo. Eu gostava de cabelo grande, agora eu gosto de cabelo curto. Eu gostava de quiabo, agora eu gosto de genipapo. Eu gostava de uma comida, agora gosto de outra. Eu gostava de um lugar, agora gosto de outro. Eu gostava de um filme, agora gosto de outro. Eu gostava de um cheiro, agora gosto de outro. Eu gostava de um tipo de roupa, agora gosto de outro. Eu mudo o tempo todo. Mas Deus não muda. Eu não posso ler a Bíblia ou conhecer a Bíblia a partir do ponto de vista das minhas mudanças, mas a partir do ponto de vista de um Deus que continua o mesmo. Ele é equilibrado. Ele não muda. Ele está no mesmo lugar o tempo todo. Por isso, quando eu leio a Bíblia, eu posso entender como Deus faz. Porque Ele faz exatamente como Ele fez. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você que a nossa mudança, ela abre para nós uma possibilidade de nós querermos diferente do que já é. A nossa frase, já sei, abre para nós a possibilidade de achar alternativas daquilo que já foi estabelecido. A gente tem, então, cada um de nós, uma liderança e acaba essa liderança pessoal atrapalhando ou impedindo a tal da chamada submissão de ovelha. Mas entenda, quem não é ovelha não terá pastor. Eu fico imaginando aqueles irmãos que falam que um verdadeiro pastor é o que larga às 99 e vai buscar uma ovelha que se perdeu. Mas o texto fala que a ovelha, ela estava, estava perdida. Perdida. Alguém já se perdeu aqui alguma vez? Já se perdeu? Quem está perdido quer continuar perdido ou quer se achar? Então, existe uma grande diferença entre buscar aqueles que querem se achar e entre buscar aqueles que não querem se achar. O verdadeiro pastor busca as ovelhas que estão perdidas, mas querem se achar. Mas tem gente que está perdido e que não quer se achar. Não estou bem, está bom, não me incomoda. Até desligo o telefone quando o pastor liga. Não, essa não quer ser achada. Essa não quer ser vista. Não quer ser incomodada. Não quer ser importunada. Não é ovelha. Então, o que que nos faz ser ovelhas? E eu me incluo, porque ainda que eu seja o pastor de vocês, eu sou ovelha do Senhor, é estar no aprisco, é estar no lugar que Deus quer que eu esteja. É estar fazendo o que Deus quer que eu faça. é me alimentar da comida que Deus me alimenta. Mas, tem aquela ovelhinha sem vergonha, que está comendo a sua comida, mas quer dar uma puladinha na cerca. Já ouviu essa expressão? Pular a cerca. Por quê? Porque a grama do vizinho é maior, é melhor. Então, onde está o caráter de Deus? Veja, Gênesis capítulo 6, verso 18 e 19, fala de uma frustração de Deus. Quando ele se arrependeu de fazer o homem, por causa da multiplicação da iniquidade. Então, Deus achou Noé. Todos estavam numa direção, mas Noé estava em outra. Todos estavam com um entendimento de como seria, de como deveria ser, de como fariam, de como deveriam fazer. E Noé estava em outro lugar, em outro relacionamento com Deus. Então, Deus viu Noé, achou Noé, escolheu Noé, deu uma ordem louca para Noé, construou uma arca. E Deus disse para Noé, com você, não é com todos, é com você que eu estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, com a sua mulher, as mulheres de seus filhos, verso 19. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. A pessoa de Moisés representa alguém que teve um chamado de Deus para servir a Deus de uma forma muito diferente do que todos os outros serviam. Mas, a salvação, mas, o não morrer afogado pelas águas do dilúvio, mas, a saída para aqueles que iriam viver, homens e animais, era estar junto com Noé. Porque se está longe de Noé, se está fora da arca, vai morrer. Entenda, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no texto de Efésios, capítulo 4. A unidade, esforçando para viver a unidade, pelo vínculo da paz. Porque, se não houver unidade, nós não conseguiremos fazer grandes obras. Então, onde estava a unidade? A unidade estava em acreditar em Noé e na arca. Tem até um filme que fala disso, que o cara era um político e ele era o Noé. É uma ficção dessas da antiga Sessão da Tarde, não sei se existe ainda. E o camarada, então, tem uma ordem de construir uma arca. E ninguém acredita nele, zombam dele, era exatamente o que acontecia. Porque, é, veem de uma forma diferente. Já sei, pai, enxergo de uma outra maneira, tenho um outro caminho, tenho uma outra direção, tenho uma outra opção. Mas, só aqueles que estão com Moisés serão conservados vivos. Eu poderia citar também a Páscoa. Eu não separei esse texto, eu apenas quero citar. A Páscoa, quando Moisés recebeu aquela ordem do Senhor, vá até o deserto adorar e dali vocês vão seguir caminho, eu vou levar vocês para Canaã. Moisés foi até Faraó, Faraó falou, não deixo. E veio a primeira, a segunda, a terceira, a décima praga, a morte dos primogênitos. Havia ali um sinal. Olha, entra na tua casa, você que é do povo hebreu, entra na tua casa, mata um cordeiro apontando para Jesus Cristo. Coloca o sangue nos umbrais da porta e quem tiver dentro da casa será salvo. E quem não acreditou? E quem não deu bola para aquela coisa louca, matar um cordeiro, comer com pressa, passar o sinal na porta, isso é muita loucura. Mas tu acha que é normal hoje você vir na igreja? Acha que é normal você se arrumar para vir na igreja para dar o dízimo, para ouvir um pastor, para poder ver gente diferente que você nunca viu na vida, gente que você gosta, gente até que você não gosta tanto, gente que vai te ajudar, gente que vai olhar para você de cara feia. O que você está fazendo aqui? Você está fazendo exatamente o que o povo de Israel fez, o que o Noé fez. Você está num lugar que você sabe que você tem que estar. Porque você acredita. Mas tem gente que não acredita. E é muito mais fácil não acreditar do que acreditar. Era muito mais fácil desacreditar de Noé, zombar de Noé, criticar Noé. E é muito mais fácil desacreditar Moisés, zombar de Moisés, querer o faraó tirar uma queda de braço e querer falar não, eu que sei, eu que mando, eu que sou o líder, eu que sou o rei do Egito, não acredito. E essa dificuldade de fazer do jeito de Deus, de se submeter ao caráter de Deus, de entender como o que Deus faz, tira a vida, tira a liberação de conservá-los vivos com você, como foi lá dentro da arca. Outro texto bíblico, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, fala sobre o chamado de Abraão, que depois seria Abraão. Então o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, ó, sai de casa, sai do meio dos teus parentes, larga teus parentes, sai da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Muito pai talvez ouça esse texto e fala, não, não, isso foi lá para Abraão, para o meu filho não. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei o seu nome famoso e você será uma benção. E o verso 3, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, quem abençoava Abraão era abençoado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem reclamava ou amaldiçoava Abraão era amaldiçoado. E por meio de você, por meio de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Uma família, uma referência, um chamado, uma visão, uma identidade, uma característica que simplesmente identifica de forma significativa. Noé foi identificado. Abraão. A Abraão foi identificado. O povo de Israel, que foi identificado pelos umbrais das suas casas pintadas do sangue do cordeiro, foram livres, foram identificados. Então você vai começando a ver que existe uma identificação que acontece quando eu fico dentro. E para deixar isso bem claro, a gente tem Josué, capítulo 2, verso 18 e 19, depois que Moisés saiu do Egito, foi para Canaã, Moisés levantou seu sucessor Josué e Josué agora estava numa guerra para poder conquistar aqueles territórios. Deus prometeu e o que Deus promete é assim, Deus promete, mas a gente luta para conquistar, não é automático, não vem de mão beijada. Tem a promessa? Corra atrás da sua promessa, porque Deus prometeu, ele vai te dar a vitória, mas lute para conquistar a sua vitória. Não fique esperando alguma coisa acontecer. Quem faz acontecer é você, como dizia lá a música da época da ditadura, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não, espera acontecer, faça acontecer. Não segundo uma revolução, mas segundo aquilo que o Senhor te prometeu. E Josué então levanta e manda espias vigiarem a terra de Jericó. Chegando lá em Jericó, ele vê que aquela terra é poderosa, mas o Senhor ia dar a vitória e ele vai até Raabe, uma prostituta e ela protege os espias para que eles não fossem mortos. Então tem um acordo ali. Olha, se você, Raabe, quando nós entrarmos na terra, se você não tiver amarrado esse cordão vermelho, de novo um símbolo vermelho que simboliza a marca do sangue do cordeiro. Se você não marrar esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer e não tiver trazido para a sua casa, aqui é que eu quero falar, para a sua casa, tem que trazer para a sua casa, seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, verso 19, qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Então existe uma salvação. liberação para quem está debaixo, para quem está dentro, para quem pertence. Existe uma liberação para quem está aliançado, para quem está debaixo dessa promessa. Existe uma coisa espetacular, invisível, imperceptível para quem tem má vontade, liberdade, e que acaba gerando uma fuga do lugar onde deveriam estar. Muito tempo atrás eu passei um vídeo aqui na igreja sobre um filme de Walt Disney de 1944, onde uma raposa, ela seduz os pintinhos e as galinhas e os galos para que eles saíssem do galinheiro, porque dentro do galinheiro estavam todos salvos, mas quando saíram do galinheiro, a raposa foi lá e... Então existe uma proteção para quem está dentro, existe uma proteção para quem está sob, para quem está debaixo. Atos 16, 31 declara o seguinte, confia no Senhor, não é isso? O que diz atos 16, 31? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, porque a casa significa todos aqueles que estão debaixo da tua responsabilidade, que estão no mesmo espírito que você está. Por isso a salvação não é o seguinte, eu me salvo e automaticamente todos na minha casa estão salvos. Não, a salvação é pessoal, mas eu me salvo e todos que estiverem no mesmo espírito que eu estou, serão salvos. A questão é, eu estou no mesmo espírito, eu estou no mesmo espírito de Noé, quem estava no mesmo espírito de Noé, foi salvo. Quem estava no mesmo espírito dos hebreus, quando da última praga, foi salvo. Existe um texto em Deuteronômio, eu não lembro a referência, ou em Números, que fala que alguns egípcios acreditaram na palavra de Deus ao povo hebreu, e alguns egípcios se esconderam na casa dos hebreus. Sabe o que aconteceu com aqueles que acreditaram e se esconderam na casa dos hebreus? Foram salvos. Representando que a salvação veio para os judeus, mas foi estendida a todos os outros povos, porque todo aquele que crer será salvo. Então a questão é, se eu acredito, de boa vontade eu acredito, eu entro nessa visão, eu entro debaixo dessa unção, eu entro nesse espírito, alguma coisa dos céus vai acontecer. Agora, se Deus não tivesse mandado Noé construir a arca, quem entrou na arca ia morrer afogado. Se Deus não tivesse dado a ordem por Moisés, para a última praga, quem entrou na casa dos hebreus, seria morto do mesmo jeito. Se Deus não tivesse dado essa aliança com Raab, mesmo as pessoas que estavam dentro da casa seriam mortas. Mas Deus não muda, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, Ele não falha, Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós é que mudamos. A essência, o caráter de Deus não mudou, é a mesma. Deus ainda chama pessoas, homens e mulheres, e parece que todos querem ser chamados. Ok, mas todos têm um dom, todos têm um chamado. Mas quando eu digo todos querem ser chamados, todos querem ser, alguma coisa que traga destaque. Quando, na verdade, o destaque bíblico é a cruz de Cristo. Dando aula para os pretensos futuros pastores, no seminário teológico Betel, eu tenho aula de teologia e ética para o ministério pastoral. Eu apresento, então, o real sentido do ministério pastoral. Porque o mundo pegou o ministério pastoral e destruiu, tirando toda a honra. A igreja pegou o ministério pastoral e instituiu uma honra que não é devida. E quando houve essa incapacidade de se colocarem sob, todo mundo quis ser pastor. Então, hoje tem uma pandemia de gente que é ordenada, de gente que está por aí, de gente que construiu o arco que não tinha que construir, construiu casa e botou bandeirinha vermelha que não tinha que ter colocado, gente que não está no mesmo espírito. Então, é preciso identificar os espíritos. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter discernimento, saber o que está acontecendo. Ah, vamos tirar da igreja? Você tem amigos, não tem? Você tem grupos de amizade, de gente que se conversa, gente que bate papo e tal, que sai para se divertir, sai para passear, sai para comemorar, sai para fazer qualquer coisa, ou simplesmente visita a casa um do outro, fica junto. Esse grupo, quando está junto, tem um espírito que reage a esse grupo. Tem um movimento que é todo mundo igual. E é esse espírito, é esse movimento que identifica os grupos. Porque quem não tem aquele espírito não consegue se sentir bem, não fica à vontade e não participa daquele grupo. A gente chama de afinidade, a gente chama de empatia. Mas existe um espírito que nos movimenta, que nos atrai. Os iguais se atraem, é o que dizem. Biblicamente, os espíritos se encontram e se juntam. Então, quando você está naquele grupo que você está lá, independente de onde for e qual grupo seja, você está ali por um espírito que move. Não, eu vou ali jogar boliche, ok? Existe dentro de mim um gosto por aquilo. Então, tem um espírito. Quem gosta de jogar boliche? Eu, eu, eu. Vamos todo mundo, junta aquele grupo. Vamos fazer caminhada. Aí, eu quero fazer caminhada. Aí, eu junto outro, outro, outro. Pronto, juntou todo mundo. Vamos lá, fazer trilha. E tem outra trilha aí que está saindo, pico da bandeira, viu? Quem está nesse espírito aí, depois, maiores informações com o Jorge e com o Vinícius. Aí, você vai juntando os grupos de acordo com os movimentos, com os espíritos, com as coisas. A mesma coisa é a igreja. Se você não entender que existe um espírito que move a igreja, você não vai conseguir identificar qual é o espírito que está naquele lugar. Se você não entender que é um espírito que move, que chama, que atrai, que aglutina, que junta, que acondiciona para a salvação, para a bênção, para a liberação da promessa, você não vai entender o que significa ser membro de uma igreja. Ou você vai usar a conexão natural. E a conexão natural, ela vai mudar, porque você muda. Não muda? Eu mudo. Eu mudo. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu passo na valha. Alguns anos atrás, eu queria meu cabelo grande. A gente muda. E é nessa incapacidade de identificar o espírito que faz com que casamentos acabem. Por quê? Porque eu me torno um só espírito. Por isso que o adultério é tão nocivo ao casamento, porque entra outro espírito. Não, não dá. Não rola. Não tem como. Vocês entenderam? É um só espírito. Quando entra outro, não dá. Não dá aliança. Quebra. Então, o nosso relacionamento, a nossa vida, ela é o tempo todo movimentada pelo espírito com letra minúscula. Que significa influência. Que significa direções. Que significa opções. Que significa escolhas. Que significa, na verdade, aonde você quer chegar. Sob quem você quer estar. Qual é o movimento que você coloca na sua vida. Bom, eu vou fazer uma faculdade. Você vai entrar no espírito. Eu vou fazer um esporte. Tem que entrar no espírito da coisa. Já ouviu essa palavra? Já ouviu essa expressão? Tem que entrar no espírito da coisa. A mesma referência diz respeito à maneira como Deus age. Deus age dessa maneira. Atos capítulo 27, versículo 23. Está lá apóstolo Paulo saindo na sua viagem, indo para testemunhar para Roma. No meio do caminho, tempestade, fizeram errado, escolheram a rota errada, vai morrer todo mundo. Aí, Paulo vira para todos e falam, calma gente, ninguém vai morrer não. Pois ontem à noite, apareceu meu anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me. Verso 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão com você. Deus deu a vida a todos os que estão com você. Então, entenda. Quem está do lado da pessoa que tem um chamado? Que está junto com o movimento de um espírito que está dirigido por Deus. Como os que entraram na arca. Como os que entraram na casa da Raabe. Como os que estavam no navio com Paulo. Como os que se esconderam na casa dos hebreus. e inúmeros outros textos bíblicos que mostram como Deus se relaciona com cada um de nós. Deus se relaciona com o espírito. Por isso, se você não estiver no mesmo espírito, não está salvo. Isso tudo aqui, esses lugares físicos, esses lugares naturais, apontam para aquilo que nos é impossível de compreender, que é Deus. Eu não consigo compreender Deus. Eu não consigo entender Deus. Eu não consigo alcançar a grandiosidade da natureza de Deus. Mas a Bíblia fala que quem estava com Paulo, ia se dar bem. Ah, às vezes, às vezes, eu posso escolher entrar ali, naquele abrigo. Não é? Os egípcios que escolheram entrar na casa dos hebreus, eles escolheram. Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar. E entraram e foram salvos. Às vezes, a pessoa simplesmente está navegando. Ela nem contava com aquilo. Mas ela vai estar salva só porque está. Ela foi escolhida. Vocês entenderam, meus filhos? Então, a questão, ela não é uma questão natural, uma questão normal. É uma questão de espírito. E aí você vem para a igreja. Ministério, palavra da verdade. Se você está aqui e está no mesmo espírito daquele que teve o chamado para abrir essa igreja, que fui eu. E aí eu tenho os meus presbíteros, pastor auxiliar, presbíteros, diáconos, obreiros, líderes de ministério. Todos têm que estar no mesmo espírito. Mas enquanto não estiverem no mesmo espírito, não vai rolar. Não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Pelo contrário, a Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. Então, não é questão de você ter uma visão, ter um jeito de fazer, ter uma escolha. É exatamente com relação à Bíblia. É o mesmo exemplo. E eu uso esse exemplo natural da igreja para tentar te falar. Porque se eu digo para todo mundo, vai por aqui. Aí todo mundo fala, tá bom, mas não vai. Ou diz, não vou, porque eu não quero. Ou diz, ok, é, vamos lá. Mas dificulta. O nome disso é faltar com a unidade. Se você está na sua casa, e aí o seu pai, a sua mãe, quem lidera lá a sua casa, dá uma direção e você faz a mesma coisa, você dificulta. Se você está na sua empresa, e lhe é apresentada a forma como a coisa é feita, lhe são apresentadas as técnicas, o jeito de trabalhar, e você não faz conforme lhe foi apresentado, você dificulta. Se você é professor, e você dá aula, e você ensina o aluno, e o aluno fala, já sei. E não faz conforme o professor lhe apresentou, você dificulta. Se você é crente, e você tem a Bíblia nas suas mãos, e você não segue o caminho que Deus lhe orientou, você, tendo a direção, você não segue o GPS ou a orientação que Deus lhe deu, você dificulta. A igreja representa esse movimento sobrenatural daqueles que entendem, que precisam de Deus, e que de boa vontade se submetem àquilo que Deus falou com um louco. Agora, se Deus não falou, eu não fico um minuto dentro daquela arca, não entro um minuto dentro daquela casa, não fico um minuto naquele barco, porque não vai dar certo. Mas, se Deus falou, eu vou andar em unidade com aquilo, porque quem vai ser salvo? Quem estiver navegando junto. Quem vai ser salvo? Quem estiver no mesmo espírito. Quem vai experimentar do que é liberado? Aquele que anda junto. Então, você quer conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você que está aqui me ouvindo, não é para todo mundo, é para você que está aqui. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer descobrir o como você vai transbordar? É o que Deus está liberando para você, através desse ministério, ministério Palavra da Verdade, porque o que eu recebi do Senhor, eu também te entreguei. E se você acreditar, você vai entrar. E se você entrar, você vai alcançar aquilo que foi liberado da parte de Deus. Por isso, a minha oração é, Senhor, dá-me filhos. Filho não dificulta, filho facilita. Filho não atrapalha, filho trabalha junto. Filho não terceiriza o problema, filho assume o problema para resolver para o pai. Filho, está junto no processo. Agora, isso serve para mim? Serve. Enquanto membro da igreja, enquanto ovelha, sim. Porque eu só sou ovelha, se eu estiver comendo daquele aprisco. Agora, enquanto eu estiver comendo daquele aprisco, olhando para a grama dos outros, e achando que a grama dos outros é melhor, eu quebrei o espírito. Enquanto eu estiver vivendo uma vida com Deus, olhando para a Bíblia, que me dá a direção, e fazendo aquilo que eu acho melhor para mim, contrariando o que Deus diz que é melhor para mim, eu dificulto. Enquanto eu estiver fazendo uma queda de braço nas minhas escolhas, eu dificulto. Então, o que Deus quer? Deus quer a unidade da fé. E eu vou terminar essa palavra com Efésios. Se você puder, abra aí, Efésios capítulo 4, que fala sobre exatamente isso. Efésios 4, 3. Façam todo o esforço. Por que não é natural? O nosso natural é a gente querer resolver do nosso jeito. Façam todo o esforço. Eu sempre uso o exemplo de quando tem alguém tirando algum parafuso. Essa semana aqui, o Gabriel e o Lucinho estavam aqui montando aquilo que eu posso dizer que é uma obra de arte. Esse case aqui dos pedais. Mas, em alguns momentos, quando um está parafusando, o outro fica do lado assim. Como quem diz? Deixa que eu faço. Não é assim. E o tempo todo, ser Humberto de um lado, eu de outro, claro. Por isso que eu estou usando o exemplo dos pecadores eu sou maior. Gabriel e o Lucinho. E aquela competição, porque eu tenho o melhor jeito, eu vou fazer da melhor forma, eu faço a melhor medida. A gente fica disputando para fazer do nosso jeito. Mas, enquanto eu não me render e fizer uma força, como diz o texto de Efésios, para deixar que Deus faça do jeito dele, eu tenho que fazer força. Por quê? Porque eu não vejo. Porque eu não compreendo. Porque eu não enxergo. Imagina, Noé estava construindo a arca. Noé tinha a revelação completa de Deus, mas o pessoal tinha. Será que aqueles animais entraram de boa vontade? O texto fala, faça entrar. Parece que teve animal ali que era teimoso, que não queria entrar. Faça entrar. Então, veja, Josué, quando está falando com o Rabi, só quem estiver aqui dentro. Ou seja, não é problema meu, Rabi, se quem estiver fora morrer. Não quero nem saber. É responsabilidade sua botar as pessoas para dentro. Missões. Responsabilidade sua botar as pessoas para dentro. Porque quem estiver fora, já era. Não tem como, eu não consigo. Vai morrer. Mas quem estiver dentro. Então, veja, que se eu aprender a me esforçar, fazendo todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito. E de que maneira que eu faço todo esse esforço? Pelo vínculo da paz. Paz. Paz é ausência de guerra? Paz também é serenidade? Paz é o quê? E eu acredito que o autor estivesse falando o seguinte, quando dois povos estão em guerra, eles querem coisas diferentes, estão disputando território, estão querendo que a sua vontade prevaleça. Quando dois povos estão brigando por uma fonte de energia, por um território, por um povo, eles brigam. Mas quando os dois povos querem a mesma coisa, quando os dois povos, cada um entende o que cada um tem que fazer, cada um entende qual é a sua porção, cada um entende qual é a sua medida, esses povos, esses povos, eles vão viver em paz. Então, entenda que a dinâmica da igreja, a dinâmica da sua casa, a dinâmica do seu relacionamento com Deus, envolve um esforço para você entrar em paz com Deus. O salmista fala no salmo 4, em paz, eu me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu não vou ficar brigando com o que eu quero, eu quero dormir, eu tenho medo de ser morto, eu estou sendo perseguido, eu não vou brigar com isso. Eu entro em paz, eu entro em paz, eu tenho a minha parte, se eu tiver que morrer, morri, se eu tiver que viver, vivi, então em paz. Eu deito e logo pego no sono. A maior dificuldade das nossas vidas é entrar em paz, porque quando a gente entra em paz, a gente precisa de contentamento. Precisa aceitar a medida da graça que nos é proposta. Por isso, não é o que o texto fala na sequência? Verso 7 E cada um de nós, e a cada um de nós, foi concedida a graça, na medida que Cristo repartiu. A questão é, você se satisfaz com a parte que lhe cabe? Ou você está disputando uma parte que não é sua? Afinal de contas, por que que ele tem direito? Por que que ele faz? Por que que ela está naquele lugar? Por que que ela chegou lá? Por que que não sei o que? Por que que ela canta? Por que que ele prega? Por que que ele é pastor? Por que que ele está como chefe? Por que que ele é rico? Por que que ela é bonita? Por que que... Ah, meu Deus! E aí, você não se contenta com a medida da parte que lhe é atribuída. Mas quem lhe atribui? É Cristo. Eu não quero essa mulher, eu quero outra. Eu não quero esse homem, eu não quero outro. Mas Deus lhe deu uma parte. Eu não quero essa igreja, eu quero outra. Mas Deus lhe deu uma parte. Eu não quero esse corpo, eu quero outro. Deus lhe deu uma parte. Eu não quero esse nariz, eu quero outro. Deus lhe deu uma parte. Queridos, quando, quando entendermos a viver em paz, quando entendermos a viver na medida da parte que nos é liberada, aí você vai poder ter para você e ter para o outro. Você vai transbordar. Por outro lado, enquanto você quiser, a parte que não é sua, você não vai ter paz e vai viver em guerra. Em guerra. Em guerra. Por isso Jesus fala, deixo-vos a paz. Sabe o que Jesus dá para você? Um sentimento de plenitude, um sentimento de ser completo. Você não precisa de mais nada, você tem a paz. Quem tem paz não fica brigando. Está em paz.